Vamos lá mostrar mais aqui, mais o que? Carrapinho de agulha que é o picão preto Picão preto? É, pra inflamação, infecção, urinária, pra ti, ó Essa semana mandaram uma pergunta, nesse sentido, picão preto, como é que toma? Aqui já é outra, aqui é dente de leão Ah, esse é o dente de leão E perguntaram também Que ele não dá pra ficar assim Aqui não presta pra nada mais, ó Nem até perder o pezinho Tem que jogar com ele Não, tem que plantar o pezinho Ah, tem que plantar Sim, então vamos voltar pro picão preto Aí, ó O dente de leão Mas ficou coisa ouve, morreu, né? Ó, esse é o picão preto É o carrapinho de agulha Serve pra quê? Pra infecção urinária, pra ótica, pra tudo Como é que faz o chá dele? Aqui faz Cinco litros de água Cinco litros de água É Aí faz e bota na geladeira, como é que faz? Bota na geladeira e toma E vai tomando? E vai tomando Esse também aí, ó Vamos lá, segue pra parte 3, pra não ficar muito longo E vai tomando